Outra coisa que eu queria dizer é que nós estamos no Brasil, país do carnaval, país do samba, tem muito racismo ainda, mas as pessoas racistas ainda vão no samba. E eu já analiso, eu vejo de longe, pelo jeito que dança, eu sei o quão racista o cara é. Tem um cara que é muito racista, muito racista, mas tá no samba. Por quê? Porque o país do carnaval tá no samba. Então ele dança assim, ó. O que é isso aqui? É, não quero encostar em ninguém. Então ele vem, ele fica assim, ó. E é samba, gente, samba é calor, então ele fica assim dançando. Dança esquisito. Tem um outro que ele visivelmente não sabe dançar, mas ele tenta. Ele fica assim, ó. E eu tô lá olhando, meu Deus do céu, ó o cara, passando uma vergonha. Tem uns que é aqueles que dizem, ah, meu avô era ne... meu avô, meu avô, eu tinha avó preta. É aquele pessoal que samba e parece que tá indo embora. Ele vem sambando e vai vindo embora. Falou, ó, fulano, ó o samba. E ele tá indo embora. Falou, ó, fulano, o samba. Acabou que ele dá um passo e volta. Irmão, tem um cara que sou eu. Que sou negão. Eu danço samba, não muito. Mas eu não faço vergonha. Aqui, ó. Não fazer vergonha pra quem tá vendo aí. Aqui, ó. Ó. É isso, é isso aqui, ó. Sem vergonha, tranquilo. Copinho de cerveja. Não sabe sambar? É isso aqui, ó. Não tenta. Tem aquele cara que samba bem. Entendeu? Pai e mãe preta, entendeu? Tá aqui, ó. Ele sabe sambar. Ele mostra pra ver o que ele veio, entendeu? Tá aqui, tranquilaço. E tem os pretos retintos. Que é aquela rapaziada que arregaça no samba. O pessoal abre pra ele dançar. A preta do samba, ela dança, só mexe do tronco pra baixo. Aqui é pose. Parece a rainha de Wakanda dançando, entendeu? Então ela tá aqui, ó. Ela olha aqui, ó, de cima pra baixo. Porque ali é súdito dela. A turma vai abrindo, entendeu? É um pessoal muito legal. Aí você fala assim, mas Kedney, eu sou negro e nem de samba eu gosto. Todo negro tem que saber de samba? Não, não é obrigado a saber. Todo negro sabe. Tem uns que não gostam. Agora, o dia que ele quiser sambar, ele sabe. Sabe por quê? Negros tem ritmo. Que é um negócio que gente branca, às vezes, demora pra saber. A gente tem ritmo. Se a gente quiser dançar, a gente dança. Se quiser sambar, a gente samba. Não é igual o cara que tá aqui no dedinho, entendeu? Então, por estar aqui, queria dizer pro pessoal, tirar outra dúvida de todos vocês. Samba é diferente de pagode. Toma a verdade na tua cara. Samba é diferente de pagode. Tem uma diferença muito grande. Samba a gente tem. Samba erredo. A gente tem samba canção. A gente tem partido alto. Todos esses. E tem o samba que é muito ruim. Que é o pagode. Olha, o pagode... O pagode é uma derrota na vida da gente. Você vai ver como é que é pagode. Mas quer dizer, não sei qual é qual. Então, a gente tá ajudando vocês. Lá em 1980, vocês queriam saber qual é a diferença do charme e o funk. Nós fizemos uma música. Vamos ter que fazer outra música pra vocês saberem o que é samba e o que é pagode. Vou dar alguns exemplos do que é samba e do que é pagode. Pagode. Tem guitarra. Cara, é pra matar o samba. Tem guitarra, é pagode. Baixo, é pagode. Samba é pandeiro, tamborim, cavaquinho, banjo, bateria. Porra, vai lá. Vamos lá. A gente completa isso. Então, o pagode é sempre muito ruim. Vou dar um exemplo pra vocês. Outro exemplo. Se você ficou na dúvida se é samba, provavelmente é pagode.